This is shock Nosso amor passou por várias tribulações Eu e tu juntamos nossos corações Eu sei que não fui homem correto para ti Precisavas de mim e eu não queria mais saber de ti Não aborrachar para apagar as palavras dita Nem o corretor para apagar as palavras dita Me desculpa pelas palavras sem nexos Me desculpa pelo sorriso amar Amor eu te peço perdão Se que não afeta o coração Amor eu te peço perdão Amor eu te peço perdão Se que não fui teu coração Só me resta me te desculpe Perdão Só me resta me te desculpe Eu sei desculpa não justificam erros Perdão não é aminésia Eu sei que falhei Baby hoje eu estou aqui Quantas noites você orou pra mim Quantas vezes da noite você implorou pra mim Eu te amo como louco Como cartulico adoro Ave Maria Cheia de graça Perdão não é aminésia Perdoa-me por não ser Homem é certo Perdoa-me por não ser Homem é certo Amor eu te peço perdão Sei que não é aminésia Sei que não afeta o coração Sei que não afeta o coração Amor eu te peço perdão Amor eu te peço perdão Sei que não afeta o coração Só me resta me te desculpe Mais uma charla Só me resta me te desculpe Te amo como louco Só me resta me te desculpe Perdão Só me resta me te desculpe Amor